Vamos ver mais vídeos chato, vamos ver o apartamento mais pequeno do Japão Esta merda mano, este é o apartamento mais pequeno do Japão O homem mora numa pen, num hard drive bro Ele mora, que é esta merda mano Deixa-me ver mano, casa do lag Caralho, olha para isto mano Até a placa é mais grossa do que a puta do edificio mano O que é mano? Eu normalmente gosto de pular de dentro, mas você tem que ver esta construção de fora Como é que tu moras nesta merda mano? Este aqui, este é o todo o edificio Isto é o todo, são 5 floors de triângulo Que puta de claustrofobia mano E por um pouco de perspectiva Este é o width do edificio Não cabia a libro, não dá mano, nem pensar Nem pensar Foi o Windows que fez o design disto mano Ora boas pessoal, hoje mano, olhei para o meu computador Vi ali um disco rígido e pensei Mano, esta merda funcionava muito bem como edificio bro Imagina Caralho, tem uma janela, vai lá, uma Ali no meio Eu não morava aqui, nem pensava Ai, já estou a ficar com o peito apertado mano Ai é que se tu te tropeças nascado tu morres mano de tanta merda que está ali Foda-se, mas puta mesmo Espera, isto não é uma casa de uma pessoa, isto são várias unidades Nada, apesar de ser uma casa para uma pessoa, moram aqui várias pessoas Não acredito mano, é um prédio, precisa ser uma casa tipo por cima Quais tirar os sapatinhos, claro Quais tirar os sapatinhos, claro Quais tirar os sapatinhos, claro E tenho perguntas sobre a área de banheiro Aqui Muitas vezes eu não tenho conta de esta porta, mas vamos dar uma pique Não, 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 nem pensar bro Isso eu fico ali trancado e o caralho Como é que ele caga mano, caga no banheiro e depois abre e... No banheiro, não na banheira Não é mau, como assim não é mau caralho Não te mexes ai bro, dás um peido morre-se focado mano, não é que sei o ar É sim, é melhor que viver na rua foda-se Tá bem mano, entrou uma com uma merda e outra foda-se Não, 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 nem pensar Que merda Mano, manda casinha aquela foda-se Window? The fuck man Parece estar na prisão, numa cela mano, parece que é uma cela de prisão Não é? Não é? O que é que é isto para um iPhone? O que é que é isto para um iPhone? O que é isto? Isto é uma sanita, isto é uma sanita bro Esta merda é uma sanita, 100% mano Isto é uma sanita Não é? Não é que a cama cabe? Não cabe uma cama ali tipo com uma cama fixe bro, tipo é... Não tem nada 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 Isto é uma armadilha aqui, 100% Não É, mete tu Mete o dedo Ah, ele meteu lá o dedo bro Mano, se eu legras tirar a mão daí que não morres, caralho Ai 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 E ainda bem O ladrudo Quadro Olha, ao menos tem fibra ali. Tem fibra, caralho. Olha, muitos turistas em todo o mundo. O maior problema com esse lugar até agora é o som. É realmente me levou muito tempo para filmar isso, porque essa é uma das principais estrelas desta área. E é só foda com bicicletas e carros e carros que estão passando por todas as horas. Essa é provavelmente até agora o único noiseste apartamento que eu tive a oportunidade de experimentar no Japão. Pois o preço, ele deve dizer o preço. Pois é barato. O que é quanto? 40 mil ienes por mês é o quê? 100 euros? Foda-se mesmo acima! É assim, não é muito caro. Não, não é. Não é muito caro. Pá, aquele não é. Mano, e há 250 paus, mano, olha, tem sítio para dormir, tem net, tem... Mano, foda-se, está-se bem. Não é muito caro. Tipo, para quem imagina que emigram ou vão lá trabalhar ao caralho. Bro, é uma cena, tipo uma casinha assim destas. Para se safar ou mesmo não dormem na rua, tá? O pessoal aqui, mano, quer fazer-se a vida e o caralho é fico. O que é, mano? O que é, mano? Ah... Ah... Eu estou muito... Eu estou muito estudo, mas você pode ter... Tem 0,250 paus. Então, percebe que não há toalete dentro do apartamento. Eu estava me alerta, por favor, não para aproximar qualquer das residências deste bairro. Vamos cobrir isso em um segundo. Isso é uma sanita, bro. E eu também queria mostrar-vos isto, que é, aparentemente, uma máquina de lavar. Ora, eu vou só quero uma conçanita. O que pode ser até 1 t-shirt ou 3 pares de soques. Olha, estás mal. Não sabia que coisas como existiam. Para que ele caga, bro. Espera aí. Eu juro que aquela merda... Pensava-me a ver o que ia ser. A toalete está aqui. Nós temos que ir para a porta fronteira. Coloque os seus pés. E o seu toalete vai estar aqui. Ah, ia bem. Ah, não é compartilhado. Ok, 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 ok. Mas tens que ir cagar lá fora, bro. Aqui é o que parece. A porta em si não se abre nem todo o caminho. E isto... Isto é o seu toalete. Ei, bro, eu ia sair dali todo suado, mano. Que cheiro... Ei, bro, e o cheiro fica ali e depois não sai. Não, não consegui, mano. Muito bem, mas ele vai apertar, mano. Sim, é só de ele Não abordaram o cedete Eu ia bater com a cabeça também Droga! Droga é um laboratório de droga filha Ok, eu fiz meu caminho para o 5º E a porta aqui Está fora de suas higas E parece que o apartamento dentro Ha sido completamente abandonado Acho que vou usar o 360 Para dar um pouco de pique E só que ele estiver morto lá dentro Caralho Isso é louco E é um pouco infelizante Porque essa parece ser a única unidade que tem um balcone Ahhhh Que nojo, bro Mas você viveria aqui? Você viveria neste pequeno apartamento? Se não houvesse mais nenhuma opção E acho que qualquer pessoa escolheria isto Do que morar na rua E o Japão precisa fazer estas cenas Quando tu moravas aqui O Zé não cabia aqui O Zé entrava e partia ao edifício Com outras opções Ahhhh 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 Outras opções Aqui é bro Aqui está-se bem mano Aqui Pronto mano Já é mais Mesmo assim é apertado Mas já está-se bem Já é mais larguinho Está-se bem Uma família da nuvem Escreve ali Os meus... Isso não se sente seguro O pique Ohhhh Estou a bater depois Depois É o que ia acontecer a mim também Imagina a bêbada Depois Hahahaha Oh meu Deus Estou muito calor aqui Enquanto eu estava filmando E eu não estava esperando E eu... Ero que o que está morreu Ero que está morreu Está morreu mano Eu vou pedir o condicionador agora Mais...